Olá, galera, tudo bom? Eu sou a Dilma, sei que sou professora de Círculo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, professora de Círculo. Hoje estamos mais uma vez em Quim de Rodrigar. Cora Coralina! Preparando tudo pra quando voltarem às aulas, porque já, 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 se Deus quiser, a gente volta. Tá logo aí, tipo, logo. Aperta. É isso, o que a gente vai fazer hoje? A acrobacia de novo. Vocês viram que na aula passada fazemos estrela. E hoje iremos fazer estrela de novo pra vocês se aperfeiçoarem e com mais algumas coisinhas e detalhes a mais. Mas é você que não vai fazer? Não, ela vai fazer, pessoal. Não, não é você. Não, ela vai fazer, pessoal. Porque eu vou dar a direção e ela vai fazer a direção. Ah, eu vou fazer a aluna. Ela vai ser minha aluna, pessoal. Então tá bom. Eu não tô fazendo à toa, né? Então vocês têm que fazer também, tá? E antes de começar a gente tem que fazer perfeição. Se alongar, se aquecer devagarzinho, porque a gente não vai passar mais nada. Agora é só exercício, atividade e vamos embora. Então, se alonga, se aquece e volta. E detalhe, devagar, para você não chutar a mesa, não quebrar a TV da sala, todos esses negócios aí. Com cuidado. Vamos embora. Faz no quintal. Vamos embora. Se não for no quintal, não sei o que vai fazer. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, estrela. Vamos no passo a passo. Estrela. Pirueta, meia pirueta. Cambalhota. Salta. Passa até aí. Primeiro exercício. Gente, ó, acumula o pézinho para você fazer isso, hein? Porque faz o quintal. Para ajudar tudo. Cuidado para não quebrar a TV. Depois vai ser a caminha e a tela. Vamos lá. De novo, para o pessoal entender. Estrela, meia pirueta. Errou o pé. Viu que ela roubou, né? Não vale roubar. Por que que eu amei? Ele não pulou. O pessoal também não vai pular. Ai, parabéns. Ai, lógico, né? Vamos lá. Estrela. Tem, então. Vai. Meia pirueta. Cambalhota. Salve, salve, salve. Uou! Fácil, tá vendo? Eu quero ver você fazer aí. Devagar. Não, pera, calma. Agora você tem que fazer uma bem bonitinha para todo mundo ver que você está... Deu orgulho para mim agora. Vai. Oi, e se eu quebrar a perna? Estrela. Pernal. Esqueci. Por isso que tem que ter um falado e um cabelo, tá vendo? Vai. Pessoal, volta o vídeo de novo, se você errou, eu vou poder fazer. Eu falo, eu falo. Vai. Estrela. Minha pirueta. Molhota. Mas eu não falei que ela dá um salto. Ah, mas tem que dar um salto, porque é sequência. Entenderam, pessoal? Ó, o último exercício, o último movimento para ficar melhor ainda. Espera aí. Olha só. Vocês vão fazer a estrela. Terminou a estrela? Minha pirueta. Terminou a meia pirueta, cambalhota, salto. Terminou o salto, cambalhota de costas, estrela de novo. Ha! A estrela voltando? Ah, com o mesmo camisa. Terminou a cambalhota de costas, vai ser o mesmo fluxo. Estrela. Meia pirueta. Cambalhota, salto. Cambalhota de costas. Estrela, 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 estrela. Não, amor, eu vou ter. Tem que colocar espaço para isso. Não tem nada. Tirar da visão, pessoal. Checa. Deu. Tá bom. Por hoje tá bom. Pra vocês não quebarem a casa também, né? Pra ficar mais tranquilo. Gente. Vamos fazendo coisinhas pequenininhas. É, faz devagar. Se você não conseguir fazer assim, ó, compreendendo igual a gente fez, faz um movimento, volta pra trás. Faz um próximo, volta pra trás. Faz. Faz um movimento de cada vez. Pra não ter problema, volta o vídeo de novo, não tem problema, tá gravado aí pra você, pra você voltar aí, não é ouvido, tá tranquilo. Então não tenha pressa. Faz movimento, movimento, depois você volta o vídeo inteiro e faz tudo de novo. Olha que maravilha. É isso. É isso aí. Gente, estamos morrendo de saudade de todos os nossos pequenos. A gente tá morrendo de vontade de já voltar, de óculos que já veio, né? De ficar assim, longe. Então é isso. Não esquece de se alugar e de se aquecer antes, tá bom? E fechou. Fechou com a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.